Olha, Rec, eu espero que sim, eu espero que a direção, quem está no comando do Grêmio hoje lá, esteja conseguindo ver tudo o que aconteceu, que perceba as coisas erradas que foram feitas nos equívocos, que foram cometidos ao longo do ano passado e que esses equívocos não se repitam. Acho que como o Vitor colocou, acho que o Grêmio tem, a oportunidade hoje está em cima, está nas costas do Grêmio, realmente para voltar para a primeira divisão, que é a primeira meta do Grêmio, agora eu só discordo dele, que eu acho que a responsabilidade começa mais pesada para o lado internacional, quem tem a obrigação de ganhar o Campeonato da Lucha é o Internacional, acho que quem tem a obrigação de ganhar o Campeonato da Lucha é o Internacional até, porque é um clube de primeira divisão, o Grêmio está preocupado em se reconstruir. Com relação à questão do Douglas Costa, eu gostaria de fazer uma consideração aqui, aí vou voltar ao meu lado de jornalismo. Mas ele não é teu ídolo, né? Douglas Costa? É. Não, meu ídolo é Renato Portaluppi. É isso aí. Pim, o Renato Portaluppi, esses caras foram importantes na história do Grêmio. Agora, o Douglas Costa, cara, assim, eu vou dar uma de jornalista aqui agora, de repórter esportivo, de antes de eu ser assessor de imprensa, que é profeta do acontecido, né? De fazer uma avaliação mais fácil, né? Da situação. O Douglas Costa, eu acho que foi uma contratação equivocada, e pelo seguinte, o Douglas nunca foi protagonista em nenhum clube que ele passou. No Grêmio, quando ele saiu do Grêmio, ele não era protagonista, ele foi vendido, foi o cara que foi bem, e depois foi para o Shakhtar, foi para a Ucrânia. No Grêmio, o Celso Rotti até mijava ele de vez em quando. Não, mas assim, ele foi para a Ucrânia, e dali ele começou a ir para grandes clubes, onde ele sempre foi um coadjuvante. Ele nunca foi o cara que chamou para si a responsabilidade do jogo. E quando ele veio para o Grêmio agora, quando ele foi trazido para o Grêmio, ele foi trazido também com essa expectativa, né? E não desempenhou esse papel. Ele era o maior salário do clube, sem sombra de duro, deram a camisa 10 para ele. Então, acho que assim, tem algumas coisas ali que eu acho que foram, que foram alguns equívocos que a direção acabou cometendo nesse processo como um todo. que espero que seja corrigido agora. E vou dizer mais, acho que no Flamengo, ele periga-se da bem. Porque no Flamengo, ele não vai ser o protagonista do clube. Lá, ele vai ser um jogador que vai ser coadjuvante. E vai ser mais um jogador dentro do clube. Quando ele passou pela Juventus, quando ele passou pelo Bayern, ele não foi... Ele não era o cara que resolvia, ele não chamava para si a... Ele não era a referência do clube. Quando eu falo em protagonista, eu falo muito mais em questão até de referência. Hoje de manhã, eu estava falando com o Claudinho, nosso amigo lá da Record TV. Aquela corneta. O caso do Tyson, por exemplo, se a gente for pensar de uma forma assim, são dois jogadores que vieram e foram trazidos. O Tyson, na Ucrânia, ele era a referência do clube. Eu acho até que o Douglas é mais jogador do que o Tyson. Aqui não apresentou isso. Mas até pelo que já fez no futebol, né? O futebol internacional, ele é a melhor jogador do que o Tyson. Mas o Tyson trouxe mais resultado para o Internacional. Por quê? Porque o Tyson é um jogador que ele virou referência técnica aonde ele estava. E veio para o Internacional para ser essa referência técnica. Acho que não chegou a esse ponto, mas ele foi melhor do que o Douglas. Sem sombra de dúvida. E o Grêmio ali, eu acho que acabou não conseguindo fazer uma boa leitura do vestiário do ano passado. A gente já falou aqui várias vezes sobre a saída, a forma como foi a saída do Renato. E o que isso representou e o Grêmio acho que não se preparou para isso. Acho que foi um equívoco do presidente e da direção de clube como um todo. Acho que o Conselho de Administração, enfim. não souberam, não souberam, não aprenderam nada. Me parece assim que não se prepararam para aquilo ali. Espero que agora possam fazer, possam saber fazê-lo. Eu acho que é importante que se dê, e aí está o pingo como treinador, né? Como treinador. A chave do vestiário, a referência dentro do vestiário, tem que ser do treinador. Quem tem que ter a referência, quem tem que ter a voz forte, eu ouço muito se falar aí, tem que ser do treinador. O dirigente, ele tem que estar ali para dar o respaldo para o treinador. Ele não tem que, acho, na minha opinião, quase 10 anos que eu tive de experiência dentro do vestiário, eu só vi dar certo quando era desse jeito. Um treinador tendo a voz forte dele dentro do vestiário, dentro do comando dentro do vestiário. O jogador enxerga nele um líder, não um comandante. O jogador tem que ser liderado, não tem que ser comandado. Quando a gente, ah, não, porque eu vou chegar, vou militar, vou fazer isso, não vai dar certo, não vai funcionar. E não é nem, às vezes, ah, não, vamos derrubar esse cara, não é por isso. Não, as pessoas começam a não seguir. Se tu não tem uma liderança, isso eu acho que em qualquer atividade. Então, eu espero que a coisa possa funcionar. Vamos ver como vai se comportar o Campas agora. E no ano passado acabou não tendo esse espaço, agora está vindo no começo de ano. Eu gosto muito do Wagner Mancini, gosto dele como treinador. E espero que consiga implantar o seu modelo de trabalho. Na outra passagem que ele teve pelo Grêmio, não. A saída dele foi uma coisa um pouco tumultuada. O cara saiu sem, acho que não tinha nenhuma derrota, se eu não me engano. Mas, enfim, acho que isso é uma situação para a gente conversar uma outra hora.